Fala um pouquinho dessa partida, Jean. 3x0, resultado ruim para o próximo jogo. É, primeiro, boa tarde, né? A gente saiu daqui com uma derrota, mas levanta a cabeça, treina a semana que nós temos a semana para treinar aí. Quem sabe a gente sai daqui com vitória, consegue reverter o placar aí, né? E sai daqui feliz para a final. É, defendi o pênalti, consegui ajudar um pouco o meu time, mas não consegui na vitória. É, é só agradecer a Deus por ter defendido o pênalti, vamos lutar cada dia mais aí para ver se consegue mais alguma coisa. Eu só tenho a agradecer. Agora você está sendo conhecido como Papa Pênalti. Papa Pênalti? Tiraram isso da onde, velho? É, Jean Papa Pênalti agora. É assim mesmo, só tenho a agradecer e é isso.